Olha só, cerca de seis anos após a desocupação de um terreno no Jardim Marieta, na Zona Norte de Londrina, dezenas de pessoas, de famílias voltaram a invadir o local. É que na verdade não faz seis anos, viu gente? A informação que eu tive é que em 2012 essas famílias foram levadas para o Vistabela, a não ser que tenham começado antes. Em 2012 a prefeitura chegou lá, fez o cadastramento, pegou as famílias, olha, vocês estão aqui numa área que vocês não podem estar, essa invasão, obviamente isso é uma invasão irregular, vocês vão agora para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Levaram todo mundo para lá. E agora, e agora, dois anos depois disso, dois anos, cerca de 40 famílias voltaram a ocupar o local. Fundo de Vale, já levantaram o barraco, já tem gente morando lá, tem até antena. Dá uma olhadinha aí. Pelo menos 30 famílias ocupam o terreno que pertence ao município. Além disso, parte da área é fundo de vale e não pode ser habitada. É um crime ambiental as pessoas ali construírem, então o município também já está tomando as providências necessárias para que se assim entender, ele deve entrar com uma reintegração de posse para a desocupação daquela área. Em 2012, 82 das 90 famílias que estavam aqui foram levadas para o residencial Vista Bela pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas a invasão nunca acabou. E de nove meses para cá, o número de moradores voltou a aumentar. Entre eles, o Paulo César. Ele chegou a morar no Vista Bela com a mulher, mas aí o casal se separou. O pedreiro ficou sem casa e se mudou para a invasão. Eu não tenho condições de pagar aluguel, então eu construí um barraquinho para eu poder ficar aí e ver se sai uma casa para mim, que eu preciso de uma casa para eu morar. Amanda e Gabriel estão morando juntos há um ano. Eles chegaram a alugar uma casa, mas sem conseguir manter os pagamentos em dia, recorreram à invasão. Pagaram 400 reais pelo barraco. Não é do sonho, né, mas... Já adiantou bastante também, né, porque já saí das contas, né. Os planos de vocês? Ah, é uma casa melhor, né. À tarde, uma equipe da Coab fez uma visita à invasão. Os barracos foram numerados. Também foi feito um levantamento das famílias para saber o número de pessoas e de onde elas vieram. O que não é o mesmo que o cadastro para a casa própria. O presidente, em exercício, reafirmou. Invasão não dá garantia de imóvel. Muito pelo contrário, a Coab vai agir com rigor nesse sentido e as pessoas não podem ter essa visão de que invadindo pode vir a garantir uma moradia para eles.